Vem na manga A manga é tua, Vitinho Certe, certe, vem montando, vai montando Vai entrando no joelho Vai entrando no joelho, vai montando, Vitinho Entra no joelho Não, não, deixa ele entrar embaixo Aê, cara tua Fecha o cotovelo Boa, Vitinho Raspa Raspa, vamos raspar, Vitinho Vamos raspar, pra lá, pra lá Não solta o braço Bora, vai, vamos, vamos pegar o raspa Vai, 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 que vai pegar Vai, vai, Vitinho, vai Bora, faz a queda, Vitinho Bora, faz aquela, Vitinho Vamos, vamos, entrega ela à tela Bora Vem na Pela Jovem 1, 10! Vai, Jesus! Vai, Vitinho! Jovem 1, 10! Jovem 1, 10! Bora, vamos! Vamos se ajeitar, Vitinho! Jovem 1, 8! Jovem 1, 9! Jovem 1, 9! Bora, vamos se ajeitar, Victor! Ae, isso! Entrega pra outra mão! Boa, vai, balança, balança, balança! Vai, vamos! Bora, bota o gancho por dentro aí! Sumiu, sumiu, ó! Quando ele sumiu, sumiu! Revolta, Vitinho! Amarra, Vitinho! Só me matar, Vitinho! Vamos na boca da calça aí, Juiz! Boca da calça aí, Juiz! Bora, vamos! Boa, moleque! Boa! Não deixa ele colar, Vitinho! Subiu! 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 Não deixa ele colar, Vitinho! Boa, Bruno! Onde está ele? Super! Você que não deve entrar em primeiro, o que é? Está aí! Fia! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.